Olá, meu amigo, minha amiga. Bem-vindos a mais um Portal do José. Um dia muito especial. Domingo, dia dos pais. Um dia para a gente fazer muitas reflexões emocionais, a gente trocar os nossos afetos. Mas é um dia de lembrar também dos pais dos nossos amigos, lembrar dos pais de pessoas que a gente não conhece, porque a gente só pode exercitar com sinceridade essa troca de afeto se a gente consegue ir para além da nossa família e do nosso círculo. Se você consegue, de fato, se concentrar na importância desses laços, na importância das referências que os nossos pais passam para a gente. Mas nem todo pai é exemplo. Quando a gente olha, por exemplo, na área política e na área do governo brasileiro, a gente fica com uma grande interrogação se nós estamos diante de seres humanos. O que está me chamando muita atenção no nosso país nos últimos tempos é essa característica de desumanização de determinados grupos sociais. Eu faço parte de vários grupos. Tem um grupo lá que eu faço parte de conversação, que tem alguns bolsonaristas lá. E quando eu comentei das 100 mil mortes, que o presidente não fez nenhuma referência, ele simplesmente, ontem no Twitter, ele falou da vitória do Palmeiras, da vitória do Ceará, enfim, demonstrando uma total falta de empatia. As pessoas diziam ali no grupo que eu estava vitimizando, eu estava me vitimizando diante dessa situação. Eu achei extremamente chocante uma pessoa fazer esse tipo de comentário. Você percebe que essa pessoa está coligada com essa psicopatia do presidente da República. E quando eu falo que o presidente sofre de uma psicopatia, eu não estou fazendo nenhum ataque vulgar. Eu estou analisando, clinicamente, como leigo, mas é perceptível, que o presidente da República tem um problema crônico de falta de sensibilização com o outro. Sequer ele consegue fingir, sequer ele consegue fazer um comentário, ele consegue, pelo menos, fazer um comentário politicamente correto, vamos dizer assim. Ele está pouco se lixando para as pessoas que morreram por conta da Covid. Responsabilidade direta do desgoverno dele. Ele tem uma empatia seletiva. O dia que morreu um paraquedista, ele foi lá, se deslocou, fez um discurso sem pé nem cabeça, mas estava lá. Com relação ao restante das pessoas que estão morrendo no Brasil, ele não disse absolutamente nada. Ele só dá declarações que mostram esse tipo de desequilíbrio, deformidade no seu caráter, na sua ética, na sua moral, ou simplesmente a ausência total de qualquer tipo de valor humano. E a gente vai percebendo que isso vai se irradiando em outras pessoas. Uma filósofa chamada Anna Arendt, ela que foi uma alemã, judia, perseguida, vivia a sua Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, enfim, com a vida repleta, ela analisou muito o que sofriam determinados grupos sociais em períodos de exclusão, como foi o período da Alemanha nazista. E ela consegue identificar que esse processo de desumanização significa o afastamento de determinados valores humanos. Você se afastar da moral, da ética, da razão, da emoção. E o pior de tudo, segundo Anna Arendt, é você quando se afasta desses valores e você bloqueia qualquer tipo de oxigenação com qualquer tipo de crítica, qualquer tipo de reflexão, qualquer tipo de apontamento. É quase uma sentença de morte espiritual que o ser humano passa quando ele se desumaniza nesse tipo de estágio. Então, eu fiquei até trocando algumas falas com algumas pessoas ali, mas eu fiquei muito assustado. Se você conhece alguma pessoa que está nesse nível, olha, é o caso de se pensar se dá para a gente manter qualquer tipo de amizade com uma pessoa como essa. essa pessoa não vai contribuir nada, nada, nada com a gente. É uma pessoa que já virou uma coisa. Ela se coisificou. O Nelson Mandela, que todo mundo conhece, ele tinha uma frase, um pensamento muito interessante. Ele dizia que o ser humano, ele não tem uma natureza carregada de ódio. O homem aprende a odiar durante a vida. E se esse homem, ele não recebe nenhum processo de educação, um processo de valores, de introdução de valores éticos, valores morais, valores superiores, de fato, você está criando um ambiente ali para que sentimentos absolutamente irracionais se apoderem dessa pessoa. E dentro dessa história toda que nós estamos vivendo no Brasil, a gente vai vendo algumas instituições se movimentarem. Ontem, no Jornal Nacional, nós vimos aqui a Rede Globo de televisão fazendo um editorial super emotivo e jurídico, porque eles apontam o crime de responsabilidade do presidente da República. Eles não pediram impeachment diretamente, mas eles colocaram que o presidente está descumprindo de uma forma direta a Constituição Federal. E eles fazem esse papel hipócrita, porque o jornal de hoje vai colocando aqui as 100 mil mortes. E vão lamentando, as pessoas, as colunistas vão lamentando também essas mortes. E o jornal tratou dessa questão ontem assim. Vamos pegar o editorial aqui da Globo. Vamos lá, do Bonner. O governo brasileiro tem o direito à saúde. E todos os governantes brasileiros têm a obrigação de proporcionar aos cidadãos esse direito. As ações dos governantes precisam ter como objetivo diminuir o risco de a população ficar doente. E não somos nós que estamos dizendo isso. É a Constituição brasileira que todas as autoridades juraram respeitar. Está registrado no artigo 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Mas o Brasil está há 12 semanas sem um ministro da Saúde titular. São 85 dias desde o dia 15 de maio. Gente, então eles apontam aqui de uma forma bem clara que o presidente da República infringiu, ele desrespeitou a Constituição Federal que ele jurou cumprir. Isso aí tem um nome. É crime de responsabilidade. E isso tem que ser tocado junto ao Congresso Nacional para que um pedido de impeachment transcorra o mais rápido possível. Mas se a Rede Globo de televisão não vão para cima de Rodrigo Maia cobrar de Rodrigo Maia por que ele está sentado em cima de mais 50 pedidos de impeachment, de fato, nada vai acontecer. Como eu disse a vocês, os meios de comunicação fazem esse papel cínico e ambíguo. Eles fazem esse editorial, eles criticam o presidente da República, mas eles escondem todas as mazelas do passado do presidente. Isso não é esmiuçado. Eles sabem de muito mais coisas. Eles mantêm o presidente como refém, mas o Congresso Nacional vai tocando todos os interesses dos grupos transnacionais, dos grandes grupos econômicos, aos quais emissoras como a Rede Globo e a Família Marinho têm negócios. Então, eles vão preservando no lado político que Bolsonaro se mantenha no poder. Porque era muito fácil, era cobrar mais de Rodrigo Maia e de todos os deputados que têm algum tipo de vínculo com os grandes meios de comunicação e os grandes grupos econômicos. Sobre esse aspecto, Rodrigo Maia se pronunciou da seguinte forma no Roda Viva da semana passada. Nós estamos no meio de um processo de pandemia e qualquer decisão agora leva um recurso ao plenário e nós vamos ficar discutindo impeachment sem nenhuma motivação para isso. É por isso que eu não decido. O presidente Bolsonaro sabe que desses que estão colocados eu não vejo nenhum tipo de crime atribuído ao presidente e de forma nenhuma deferiria nenhum. Então, o Rodrigo Maia não acha que mais de 100 mil mortos no Brasil são fatos, são pessoas humanas, são perdas o suficiente para que o presidente sofra um pedido de impeachment. Ele achou que o problema fiscal envolvendo a ex-presidente Dilma que era fato para ela ser empichada. No entanto, esse genocídio que está acontecendo no Brasil não é motivo para nada. Eu queria que a Rede Globo mandasse para o Rodrigo Maia esse editorial que fala assim Rodrigo Maia, o artigo 196 está sendo desrespeitado pelo presidente da República. Isso está matando gente. Vai ficar calado? É indiferente? Vai ficar tocando a pauta porque não quer quebrar a ordem institucional? Gente, qualquer processo de impeachment vai causar solavanca em qualquer país. Mas o solavanca nosso aqui está sendo necessário. O Brasil está perdendo todos os dias em torno de 5, 6 ou 7 Beirutes. O mundo todo ficou comovido com as explosões que aconteceram lá no Líbano. E o povo está revoltado atacando as instituições pela sua omissão diante dessa tragédia que aconteceu lá. A omissão no nosso país é muito mais grave, ela é permanente, ela é cínica e os grandes meios de comunicação eles ainda tratam dessa questão de uma forma muito superficial. Os jornais vão nos mostrando também nos seus editoriais que existem outros níveis de cumplicidade. O Vinícius Torres Freire fez uma coluna hoje na Folha de São Paulo muito interessante ele mostrando o tipo de pequenas corrupções que acontecem em torno do governo Bolsonaro que fazem com que ele tenha algum tipo de sustentação. Muitos analistas têm visto as formas como esse xadrez tem sido movimentado. Com relação ao passado da família Bolsonaro os meios de comunicação ainda estão muito leves nessa história porque julgarmos pelo que foi visto na conta da primeira dama a Michelle que ela teria recebido 96 mil 86 mil em cheques isso denota para a gente que não foi só dinheiro em cheque que foi parar na conta da ex-primeira dama se a gente tivesse acesso a uma quebra do sigilo fiscal dessa primeira dama da terceira primeira dama ou da terceira esposa do presidente conservador provavelmente a gente veria outros recursos caindo nessa conta porque as ex-mulheres do presidente da república entraram pobres no casamento e saíram com poupudas verbas poupudos imóveis como foi o caso da segunda ex-mulher do presidente que comprou cinco imóveis em dinheiro vivo esse pessoal gosta muito de operar com dinheiro vivo e o Vinicius aqui na coluna dele como comentei com vocês ele diz o seguinte sobre os militares que dão apoio a esse governo Bolsonaro os generais por sua vez não tem pudor algum em apoiar uma família presidencial associada a agregados da milícia no mínimo além de se juntarem as ameaças golpistas do presidente e lançarem manifestos subversivos oficiais negociam eles mesmos o arreglo de Bolsonaro pai com os presidiários do centrão de que faziam troça ainda na campanha de 2018 agora mais abertamente do que qualquer outra casta da alta burocracia buscam salários maiores prebendas aposentadorias gordas boquinhas para amigos e parentes ou verbas para suas almas ou seja é um tipo de corrupção moral rasteira de pessoas que estão se vendendo pessoas que estão ocupando alguns postos para melhorarem as suas vidas seu pequeno mundinho enquanto o Brasil é entregue na sua grande estrutura na sua macroeconomia nos seus interesses permanentes enfim todos os valores que uma nação precisa cultivar gente eu fico por aqui espero ter jogado algumas questões para a reflexão do dia de hoje e a gente tem que continuar cada vez mais aqui na nossa trincheira apontando críticas apontando os responsáveis e cobrando responsabilidades daqueles que deveriam estar cuidando do povo brasileiro eu fico por aqui lembrando que quarta-feira três horas da tarde estou lá nos galãs feios um grande abraço e até o nosso próximo encontro tchau